Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem Não gosta mais de mim Você pensei eu vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa e o seu amor Não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faz o que você me fez E a sua indiferença também já cansei Puxa baixinho, puxa baixinho Mas isso vai passar Quero ouvir, vem Eu só espero que você encontre alguém Solta a voz Que eu não vi Que alguém nesse universo Que eu não vou mais Duvido que ele faça um texto do que já Fiz por você Fiz por você Eu pago pra ver Tomara Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faz o que você me fez E a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Tomara Que você tinha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara O que você me fez E a sua indiferença também já cansei Vai me deixe em paz A última uva Tá tudo bem aí com vocês? Gente, que prazer imenso poder estar aqui A cada um de vocês Obrigado pelo carinho, pela presença E vamos fazer dessa noite Uma noite inesquecível Eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês Antes da gente continuar Será que tem alguém apaixonado aqui hoje? Então prepare o coração e emoção Porque a partir de agora A gente vai maltratar os corações apaixonados Tudo pronto? Vamos cantar? Então vem! Olha, pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de... Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha Dois quilos Que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um mar Diz aí como é que é comemorar O dia 13 de junho Tirando a foto e não poder gostar Sonhar e não poder subir não dá Me leve a mão, não passe de estressar Mas eu tenho que te perguntar Vem! E... Era princesa, agora meu povo Está sendo feita de palhaça E aí, Vê! Você tá gostando? Olha! Ela juou! Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um mar Comigo, vem! Diz aí como é que é comemorar Sonhar e não poder subir não dá Não me leve a mão, não passe de estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Vê! E aí, Vê! Você tá gostando de ser a outra E aí, Vê! Ela achando que me fez trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça O que me tinha mais sem graça Desfazer das lembranças que o tempo Agora é bola pra frente o que eu quero Seus quadros, suas fotos, os embalados Estou dando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Só quero que o destino sobre mim E não arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento invade Como você? Eu desapeguei E vi você partir Eu desapeguei Eu mandei você ir De de carona até rodoviar E que você partir Pode ir Desfazer das lembranças que o tempo Me deu cicatriz Agora é bola pra frente o que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, os embalados Estou dando E o que tiver no guarda-roupa Vou deixar baixinho Vou deixar baixinho Vou deixar só você Vem Só quero que o destino sobre mim E não arrependimento Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento invade Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você ir De de carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor E a flor No meu cabelo lindo Fiquei Feliz Mais uma vez me deu Seu mandado Estreito num guardanapo Alegria me incomou Foi quando eu percebi Que o somo foi contra mim Lembranças Lembranças Me desesperei Fui atrás Não encontrei E mais uma vez O destino Nos apronta Fiquei Fiquei Feliz Mais uma vez me deu O que eu percebi O que eu percebi O que eu percebi O que eu percebi Lembranças 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 Me desesperei Fui atrás Não encontrei E mais uma vez O destino Nos apronta Que seja um breve Vem da pau Vamos pensar No final É com você É com você É com você Vem Vem Único contato Lembranças Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino Nos apronta Senta o chiclete Me deixa aqui Sou complicado Louco e inconsequente Meus defeitos Você finge Que não é Vou me ver Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode Prefiro me acabar Nesse vazio Não vou me ver Não vou me ver Não vou me ver Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Com um final feliz Com um final feliz Não vou me ver Não vou me ver Mas pode Mas pode Não vou me ver O que te vejo Não apagar É com você Vem Não vou brincar de mar Eu vou deixar pra lá É bem melhor Pedindo pra juntar Pedindo pra juntar Pedindo pra juntar E nem cantar E nem cantar Não vou me ver 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 Se os dias não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadoras Seríamos iguais Tá com você Vem Não posso Nem te prender Pra quê? Vem Não cobre a sua dor É solidão Vem Vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor faz dirá Pra não chorar no dia Não vou me ver Não vou me ver Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadoras Seríamos iguais Não posso te obrigar De te prender Pra quê? Pra você ver Pra você ver O quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor faz dirá De eu brigar Nem te prender Ou esperar o meu conhecer Pra você ver Pra você ver O quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Vem me culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor faz dirá Pra não chorar Pra não chorar Pra não chorar O dia Pra não chorar O dia Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir Tua verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então escute agora Eu vou você Quero ouvir Eu me entrego suas mãos Com a força da paixão Que faz gritar O coração que estoura Agora O meu corpo Te procura E o meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho Traz ainda A fortidão Da minha vida Então devolvo O seu amor Agora Que sem tudo Que foi bom Te peço O coração Eu vou embora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir Tua verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não Eu vou deixar baixinho Eu quero ouvir Bem forte Bem forte Bora chubar Uba Eu me entregue suas mãos Como um poço da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo O meu desejo Que é você agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Fiz em tudo que foi bom Eu te peço Eu te peço e o coração implora Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sinto o teu perfume no ar Tudo só Do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas Belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Assume indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca 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 O coração, todo mundo bate Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando é o sabor do vento Quanto é? Quanto? Três? Me dá tudo pra eu jogar pra galera aqui Tem quantos aí? Trinta reais? Me dá aí Me dá uns dez aí, dez Machuca, não fazemos parte do seu coração Tô com saudade de você Viver distante de você O coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração Todo mundo bate O coração De todo mundo bate Só o meu apanjo Cadê ele? Cadê ele? Cadê o chapéu? Cadê ele? Abre lá Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Cadê o que vem? Foi só você chegar Que estava escrito Que estava escrito nas estrelas Que estava escrito nas estrelas Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você me pode me dar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Quando alguém resolve Ele pode E esse é o quem É quem A gente ama E certeza vai mostrando O caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora E chora E chora De saudade Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Com você vem Você pode ter o tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você pode ter a chance De querer E o poder De mudar O grande amor não pode Acabar assim Quando alguém resolve Ele pode E esse é o quem É quem A gente ama E certeza vai mostrando O caminho E o chão de flores vai virando espinhos Que chora Que chora Que chora Que chora Que chora De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Você sabe que se for Quanto é? Quanto é? Ah? Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Deixar seu coração Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser pra pensar E pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar O grande amor não pode acabar assim Mais um fim de semana Eu tentando Eu posso te beijar Eu posso te beijar O teu olhar fixamente me vigia De uma fotografia Você tá forte comigo, vem Mudei meu corte de cabelo Mas já saquei que nesta noite vai chover Também no meu olhar É com você, vem Só preciso de uma Porque assim eu vou saber O que eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Eu vou saber O que eu vou saber O que eu vou saber O que estou fazendo aqui O que eu vou saber Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faço o seu lembrada de mim Só preciso de uma Por uma nova coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu vou fazer daqui Eu coração não te esquece Faço o seu lembrar de mim Só preciso de um amor De uma nova coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu vou fazer daqui Imprevistos acontecem Faço o seu lembrar de mim Faço o seu lembrar de mim Faço o seu lembrar de mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só Sinto a falta de você Quando some Sei que nunca mais esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te livrar Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais esqueço Basta só fechar os meus olhos Basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Me dando o seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Quem gostou pode dar uma vai aí bem alto Deixa de caô Se tá sofrindo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo? Deixa de caô Se tá sofrindo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo? Pega nas suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias E quase caímos E quase caímos Nossas mãos Nossas mãos O mesmo volante Em direção Em direção Alô 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 De tudo que eu sonhei De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Sorrimos E também choramos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Sorrimos Quero ser feliz contigo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Alô Em direção Alô Alô Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Alô Alô Em direção Alô Chora, paixão Chora, paixão Olha o nosso sofá A caixa de fundo E mudar o inquilino Geral, 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 de uma uma comigo Vem Sempre Aquela história de amor A nossa e o ponto final Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mesma cena da mirada que você perdeu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original E tem a chave do seu coração original Na casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem a chave do seu coração Mas ainda vem a chave do seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão E te lembra Houve tudo errado a sua decisão De mudar o inquilino É com você Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mesma cena da mirada que você perdeu Aquela história de amor sem o ponto final E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo creme Você tá com ele pra fazer ciúme Dá sentido, falta até do meu perfume Beijo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar Na antiga pana Pra lembrar de mim E é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentira Para de ficar mentindo Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Tá sentindo falta até do meu perfume Beijo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar Pra lembrar de mim pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Quero ouvir, vem Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Grita com ele Grita com ele pra me esquecer Grita com ele pra me esquecer Grita com ele pra me esquecer E é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Eu sei que não é fácil Esquecer o que você tem prazer E a gente ama Mas também Não vale a pena Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Eu sei E a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Que a gente ama Mas também Que não é fácil Que não é fácil Que não é fácil Eu sei Que não é fácil Que não é fácil Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber É fator Atenda Escute um pouco Me entenda Sei que o povo comenda Da nossa separação É fato E o sofrendo calado Escute o meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Doar Como criança Gosto quando encosto em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Tu me acorda um rei de sangue azul Cole agora sua boca e me faz Bilu, bilu, bilu Sem você não chego a lugar nenhum Bilu, bilu, bilu Me dê mais uma chance Nosso amor é comum Bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais duro Eu quero te levar a sério Quando tantas indiretas eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance Mas todos os abraços que eu enviei De alguma forma Eu me olhava pra sempre Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que o seu coração estava Eu me olhava Dividimos confidências E até eu conhecemos Tive o seu coração Tive o seu coração De alguma forma De alguma forma E assim guardei E agora como um filme Passado assisto Quando bate a saudade Quase não resisto Mesmo estando Mesmo estando longe Muitas vezes Cado me adorou Mesmo sendo amigo quase Eu vou deixar baixinho Só você Só você Eu perdi Eu perdi você Mas todos os abraços Que eu De alguma forma Abraçando a lei Eu perdi a chance De ser Feliz Eu perdi você Não foi O que eu quis Mas todos os abraços Que eu Ganhei De alguma forma Pra sempre Guardei Eu perdi você Eu perdi você Sua aspiração Desculpa Sei que estou Que é pronto O nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo É tanta saudade É com você Vem Vida Eu sonho de viver a vida Sem teu carinho É o mundo Fica tão vazio Os dias que te são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Hoje estou de bem com a vida E não sente nada Com sua partida Mas com o seu dedo Não se tapa o sol Estou morrendo Morrendo por dentro Tanta saudade Morando em meu peito Vida Eu sonho de viver a vida Devolva meu ar Se teu carinho Teu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias No sonho de viver a vida Devolva meu ar Se teu carinho Teu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Devolva meu ar Devolva meu ar Devolva meu ar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Pois me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Chora Amar seus defeitos Eu mudo de casa, caso você mude E meu não uso, sombra não colou Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorno Não mude o corte, nem pide os cabelos Você faz moda, sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joia, essa joia é você Morro de medo de você mudar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial, manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou correr seu fã Eu tenho Morro de medo de você mudar Já, já, já Já, já Mulher ingrata e fingida Todo mal de minha vida Já vem do seu proceder Seguinte dos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Com mulher Por sua causa Embriagada eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e giro Respondo Para os meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desvarecer Uma mágoa e esquecer De que mesmo mal se dá Toda minha desventura Fama Que não me ama Translocado de amargura O meu coração reclama E o que mais me diminui É eu Lembrar que eu já fui Da alta sociedade Hoje é ir pra viver sozinho Triste igual A um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta O que eu vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Mamãe vem me reclamando Eu vejo papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto banhado e pranto Pedindo pra todos os santos Pra eu deixar de beber Quando passa as agonias Perante os meus velhos pais Faço uma garantia Juro que não bebo mais Mas quando vejo os namorados Se beijando de braços dados Com aquilo eu me incomodo A saudade dela vem Me pego a lembrar do meu bem Peço um e vou beber de novo Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida é feita essa E desde você ficar pensando nele E desde você viver chorando por ele Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Quer dizer Kense em mim Que sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Quem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Chore por ele Tava tão distante quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo, estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Essa mente é ela que me satisfaz Somente é ela que me satisfaz Somente é ela que me satisfaz Você sabe o que você plantou Por isso é aquele estado que eu sou, seu autor Vem! Sabe, não existe, eu sou cabra da peste Apesar de colher Com essa mulher eu vou até pra guerra Chegou! 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 Eu caminhei sozinho pelas ruas Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante E bem na hora cá, no ponto alto do amor Já era de um tempo alto do amor Já era de um guarda que me abordou É com você! Vem! Me faça, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Hoje eu vim te procurar Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Em falar do meu amor Te me desveixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Com você! Comigo! Vem! Diga Se te deixei voltar Amor Se o meu beijo é sem sabor Se eu não fui homem pra você Diga Que tudo não passou do sonho Se o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços Em seus abraços encontrei Tanta tertura Tanta tertura É pra você Para mim E pra ninguém mais Que a loucura Meu amigo Vamos jogar Aí tá sincero Obrigado pela presença de vocês galera Um beijo no coração Fiquem com Deus E até uma próxima Se Deus quiser Vem! Beleza! 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 Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão É com você, vem! Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Obrigado, Chibaúma Um beijo no coração de vocês Obrigado mais uma vez Defeito Marinado Rosendo Tonilca Mutanga Secretário Daniel Coordenadores Itaú e Dorival Caso de vocês, obrigado pelo carinho Vem, gente! Vem, gente! E aí